E aí galera, venho com mais um review de bonecas, mas dessa vez da linha nova que chegou ao Brasil há pouco tempo, que é da DC Superhero Girls, que é a nova linha de bonecas da Mattel. Elas são maiores que as Ever After High, dá pra ver aqui comparado lado a lado, né, depois eu coloco uma Barbie, uma Ever After High, uma Monster High e ela pra comparar o tamanho. É a que eu escolhi pra ser a minha primeira, como é a minha personagem favorita e sempre foi minha heroína preferida, é a Wonder Woman. Então vamos começar a ver pela caixa, a caixa na lateral aqui é transparente, pra você ver bem a boneca. Em cima aqui também, o fundo da caixa é a DC High, né, a escola. Daqui vem escrito DC Superhero Girls, e aqui é uma parte azul cheia de estrelas com contornos dourados. Aqui vem o símbolo da Wonder Woman, e vem aqui escrito Wonder Woman também, tá vendo? Aqui tem um artwork dela, eu comprei a minha na PB Kids, elas vieram pro 199. Aqui vem escrito DC Superhero Girls, na lateral aqui tem um artwork de novo da Wonder Woman, e aqui embaixo o símbolo dela. Atrás vem escrito algumas frases, salvar o mundo dos planos malignos dos super vilões não é coisa fácil, principalmente que você tem que voltar correndo para casa e estudar para uma prova. Mas isso é um dia normal para uma aluna da escola Superhero High, uma escola onde você não aprende só a controlar seus poderes, mas também a valorizar o trabalho em equipe, e descobrir a importância de estar confortável com quem você é. Felizmente os seus colegas sabem exatamente o que você sente, pois cada aluno está tentando descobrir como é ser um super herói e um super amigo. Daqui de novo um artwork da Wonder. Daqui vem escrito Wonder Woman. E aqui as outras bonecas da Wave, que é a Poison Ivy. A Bumblebee, a Harley Quinn, a Batgirl e a Supergirl. E aqui vem o DC Superhero Girls e as bonecas ficam em pé sozinhas. Eu comprei essa boneca na PB Kids, como eu falei. Na verdade eu ganhei ela, mas foi comprada na PB Kids. E na PB Kids, quando eu comprei, elas estavam com uma promoção que eles davam uma bolsa temática das personagens. A gente tinha de todas, eu acho, se eu não me engano. Mas quando eu fui comprar a minha Wonder só sobraram da Supergirl e da Harley Quinn. E eu acabei escolhendo a da Harley Quinn. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Daí veio essa bolsa aqui de brinde. Daí aqui no meio tem o símbolo da Harley, né? Que esses são os três ouros. Aqui vem DC Superhero Girls. Ela é uma bolsa bem vagabundinha, mas é um brinde então. Mas ela é meio grandinha. Ela tem alça grande e essa alça baixa aqui. E ela é bem espaçosa. Quem gosta disso, dá pra usar ela como uma necessaire. Vou abrir aqui pra vocês. Daí aqui dá pra vocês o espaço dentro. Então dá pra usar como uma necessaire, porque ela até é bem grandinha. E eu peguei de brinde. A da Supergirl, se eu não me engano, era azul clara. E das outras personagens eu não tinha mais. Só tinha dela e da Supergirl. A próxima que eu pretendo adquirir é a Batgirl, mas... Então agora eu vou tirar a Wonder Woman da caixa e já volto pra mostrar os detalhes pra vocês. E aí galera, então voltei com a Wonder Woman fora da caixa. De acessório ela vem com esse card, que é o card do estudante dela. Que ele tem esse brilho holográfico. Daí vem isso ali, escola Superhero High. DC Superhero Girls. Tem a foto aqui da Wonder. Aqui vem esse do Wonder Woman. O super poderes dele é super forte. Voa, é quase invencível e muito atlética. Na parte de trás diz que assim, a Wonder Woman é uma líder corajosa, competente e competitiva. Todas as meninas do Superhero High se espelham nela. Mas ela ainda tem muito a aprender sobre a vida longe de sua ilha paradisíaca. O lado bom é que ela tem muitas amigas dando apoio. Super poderes, ela é super forte. Voa e é quase indestrutível. Daí que DC Superhero Girls. Vamos à boneca em si. Vou começar aqui pela parte de cima. Ela tem o cabelo... Opa, caiu aqui. Vou colocá-la em pé aqui porque como dizem, ela para em pé sozinha. Às vezes precisa de um equilíbrio, eu arrumo um equilíbrio pra ela, mas ela para. O cabelo dela, ele é preto e tem umas mechas azuis, porque no desenho ele é um preto azulado. E ele vem um pouco ondulado. Ela vem com... Deixa eu arrumá-la aqui. Ela vem com essa tiara, que é a tiara dela normal, né? Que ela usa... Que a Maria das versões dela usa. E a tiara, ela não dá a volta na cabeça toda. Ela vem até aqui, mais ou menos, ó. E ela vem presa com essa fitinha aqui. E ela é dourada, tem essa estrela vermelha. Os olhos dela são azuis, ela não tem nenhuma sombra. E o batom dela é um vermelho bem clarinho. Não vem brincos. Ela tem a sombreira dourada, que tem o símbolo aqui, o W de Wonder Woman. A roupa dela é uma peça só, tá? Não é peça separada, não é calça e blusa. É uma peça só, tá vendo? Elas são costuradas. Eu achava que eram uma peça só, mas quando eu peguei aqui, me parece ser costurada ou não é... Não, não é costurada, é separada. Eu achei que era costurada, mas não é. Não, são peças separadas. A calça da blusinha, tá vendo? Na verdade, não é uma blusinha, é um body. Mas são peças separadas. Na parte de cima aqui tem as mangas brancas e a... E a parte do pitoral tem várias estrelas em vermelho metálico. Ela tem esse cinto. Que tem esse negócio que eu acho pra prender o laço dela. A calça dela é azul, é uma legging azul com essas estrelas brancas aqui na lateral. Ela vem com dois braceletes prateados, que são os braceletes que recocheteiam balas. E tem uma estrela aqui e uns detalhes bem bonitos. Ambas as mãos dela vêm em forma de... Dessa de segurar a espada, segurar acessórios. Mas eu vou ver se depois servem as mãos de Ever After High ou de Monster High, se fica bom o tamanho. Pra poder variar um pouco, porque eu achei essas mãos bem sem gracinha. Ela tem as mesmas articulações das Monster Highs, exceto que ela tem, acho que, uma aqui extra no busto. Ela tem aquela articulação aqui no... Nessa parte aqui do busto. A única articulação a mais, o resto é igual das Monster High e de Ever After High. Que é aqui, no punho, no ombro, no pescoço... E no joelho e aqui, né? Daí, descendo, ela vem com esse laço também, que é o laço dela da verdade. Ele é duro, ele é de plástico moldado. E ela vem com essas botas, que são botas vermelhas. Aqui na lateral tem uma estrela. Aqui na frente, esse risco branco. E essas asinhas aqui na lateral, em ambas as botas. E a bota é quase reta, então o pé dela, com certeza, deve ser quase reto. E a calça não vai até o tornozelo, ele fica aqui na panturrilha. Como eu falei pra vocês, ela para em pé sozinha. Às vezes tem que dar uma... Uma... Uma equilibrada nela, mas ela para em pé sozinha. E agora eu vou... Aqui dá pra vocês verem a diferença, mesmo com o suporte, ela é bem maior que as EHs. Vou pegar também aqui uma Barbie pra comparar também. Ela chega a ser do tamanho da Barbie, mas na verdade ela... Acho que ela chega a ser um pouquinho maior, referente ao tamanho. Porém a Barbie, ela tem o corpo mais... Um pouco... O formato do corpo um pouco maior, mas... O tamanho em si, a Wonder Woman, ela é bem maior que a Barbie. Então aqui dá pra você ter uma comparação. Se comparado a Monster High, Ever After High e... E Barbie. Então pessoal, espero que tenham gostado do review. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo.